Checado de trabalho, bom? Essa chave é sua Chave de carro Chave de carro Levanta No máximo Vou deixar com você, tá? Ó Uma fachora e uma chave de carro Tudo no máximo? Não sei, tava no chão O bolo me dá que eu como Obrigado Lá vai lá Liga lá, Marquinhos Boa, Daniel, tá? Tá na sua, Nitor Muito obrigado Me acompanha Um, três, me acompanha na velocidade, ok? Não, posição automática, ok? Pé direito na frente Um, três, hein? Um, três, hein? Preparados? Um, dois, três, quatro, quatro Um, dois, тр聯 aqui Um, dois, dois, três, quatro, 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 quatro Focal Um, dois, 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 dois Um, dois total Um, três, um, dois, 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 dois T media Um, dois, dois Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí